Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícias, em Salvador, Bahia, no estádio do Barradão, Vitória Rubo Negro, fez um gol. São Paulo, dois gols. Luciano, jogador do São Paulo, no primeiro tempo, fez um gol. No segundo tempo, fez mais um gol. No final do segundo tempo, Ferraresi, jogador do São Paulo, fez um gol no final do segundo tempo. Vitória, um. São Paulo, três. Oswaldo Soares de Souza, de Jiquié, cidade do sudoeste do estado da Bahia, para o VN Notícias. Ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok. Ative o sino e inscreva no canal.